Vindo para o Brasil, olha, um climão se instalou no PL depois de Bolsonaro passar um recado em um grupo fechado no WhatsApp. Principal estrela do partido, o ex-presidente está se recusando a apoiar candidatos da sigla que se alinham ao PT na eleição para prefeito e vereador este ano. O inusitado arranjo regional acontece, por exemplo, no Mato Grosso, na cidade de Jaciara, onde Bolsonaro teve 67,92% dos votos contra 32,8% de Lula. No município o PL engatou em um namoro com o PT. Se as legendas se unirem e se selarem uma coligação eleitoral, Bolsonaro vai contrariar o próprio partido e apoiar candidatos de outras siglas. Segundo a coluna de Paulo Capelli, aqui do Metrópolis, Bolsonaro, em um tom de ameaça, diz que foi confirmada a coligação PT e PL em Jaciara e se colocou à disposição de candidatos de outros partidos para ir a esse município e fazer campanha contra os candidatos da coligação PT e PL. O PL pode não contar com o apoio do ex-presidente também em Carapébus, no Rio de Janeiro, cidade na qual o Partido Liberal ensaia se coligar com o PT e PDT. No município, Bolsonaro recebeu 65,25% dos votos em 2022, ao passo que Lula contabilizou 47,75%.